Olá a todos, bem-vindos ao Olá Físio, o canal da fisiologia do exercício. Meu nome é Pedro Rogano, eu sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em ciências do esporte, orientada pela professora doutora Danusa Dias Soares. Estou aqui para apresentar o artigo intitulado Nicotinamida e pré-condicionamento ao calor, os efeitos no HSP-70 hepático e nos distúrbios oxidativos e de carboidratos em ratos diabéticos induzidos por STZ. A Nicotinamida, que é o derivado de amida da vitamina B3, possui alguns efeitos positivos, tais como o efeito antioxidante, a melhora do status energético e efeito antinecrótico e antipoptótico. Além disso, quando associada ao calor, pode trazer alguns efeitos positivos ao organismo, como o aumento da proteína do choque-tempo, que tem também efeitos positivos em algumas doenças crônicas, como o diabetes. Entretanto, não há estudos investigando os efeitos da administração prolongada de Nicotinamida e pré-condicionamento no calor e se podem impactar de alguma forma nos distúrbios causados pela indução do diabetes em ratos via estreptozotocina, que é a famosa STZ. Para isso, os autores deste estudo utilizaram 48 animais que foram divididos em dois grupos. O primeiro grupo era o grupo diabetes, no qual foi subdividido em quatro subgrupos. Um grupo controle, no qual os animais eram eutanasiados após sete dias pós-infusão de STZ. Um grupo de animais tratados com Nicotinamida por sete dias, seguido por infusão de STZ e eutanasiados sete dias após esse processo. Um grupo de animais tratados com Nicotinamida por sete dias, expostos ao calor a 41 graus Celsius por 45 minutos, com seis horas de recuperação e seguido por uma infusão de STZ e eutanasiados após sete dias. E, por fim, um outro subgrupo, no qual os animais seguiram o mesmo protocolo do subgrupo anterior, entretanto agora com uma recuperação de 24 horas. Além do grupo diabetes, tivemos também o grupo controle, que seguiu o mesmo processo do grupo diabetes, entretanto sem a administração de STZ. Dentre algumas análises avaliadas pelos autores, eles avaliaram a glicose sanguínea e hepática, as enzimas gliconeogênicas, a glutationa redutase e hiperoxidase, a catalase, a HSP70 hepática e o glicogênio glicose 6-fosfato hepático. Dentre alguns resultados observados pelos autores, a associação de Nicotinamida e pré-condicionamento ao calor foi capaz de reduzir a glicose sanguínea e hepática dos animais, além da redução de enzimas gliconeogênicas e da atividade da glutationa redutase e da catalase. Além disso, eles observaram o aumento na expressão de HSP70 hepático, do glicogênio glicose 6-fosfato hepático e do conteúdo de glutationa peroxidase. Assim, como a conclusão que os autores chegaram do trabalho, o pré-tratamento de Nicotinamida associado ou não ao pré-condicionamento ao calor é um potente indutor do aumento de HSP70, com efeitos positivos a distúrbios gerados pela indução do diabetes via a administração de STZ em rapos. Gostaria de agradecer a todos por acompanharem o vídeo e, se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, ativem o sininho e nos sigam no nosso canal do YouTube. Obrigado a todos!